Música Fala Legião, tudo tranquilo? Aqui é o Henrique e hoje a gente vai fazer o review desse sensor aqui de porta e janela Que você pode usar como gatilho para acionar rotinas dentro de automação do próprio aplicativo Eolink e também da Alexa Então no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês para ver se realmente vale a pena o assessor de porta da Sonoff DW2 Wi-Fi Primeira coisa de tudo, esse Sonoff DW2 ele não é radiofrequência, ele é Wi-Fi Então você não precisa de uma ponte para fazer com que ele funcione, beleza? É simplesmente você configurar, colocar na sua rede de 2.4 GHz e já vai estar funcionando, beleza? E claro, para receber as notificações e alarms é necessário ter a internet nessa rede Wi-Fi Na parte traseira do dispositivo aqui é onde a gente coloca as pilhas, são duas pilhas do tipo AAA E a duração de bateria do sensor equivale-se à qualidade da pilha que você for colocar Na verdade esse tipo de dispositivo Wi-Fi ele entra no modo de hibernação quando não está tendo nenhum sinal E quando é necessário que ele ative ele sai desse modo de hibernação e dá o comando para o roteador, para a internet, para o aplicativo, para o que for Esse é um dos motivos dos dispositivos Wi-Fi ter um tempo de resposta maior, beleza? Então esse cara aqui é o responsável de fazer esse contato aberto e o contato fechado, né? A gente sabe se a porta está aberta, se a porta está fechada, se a janela está aberta, se a janela está fechada Quando você chega perto dessa parte maior com a parte menor Onde que na verdade essa parte menor aqui é só um imãzinho Você consegue pegar aquele imãzinho pequeno e simular como se fosse aqui um contato, beleza? Essa parte pequena é somente para isso, é um imã clausurado E aqui na frente a gente tem um buraquinho que parece ser o LED É o botão onde você reseta, se você segurar por 5 segundos você deixa esse dispositivo no modo de emparelhamento Onde você consegue configurar através do aplicativo e o link na configuração de emparelhamento Bluetooth, beleza? Não é Wi-Fi, não é emparelhamento rápido e sim emparelhamento Bluetooth Então é necessário que o seu celular esteja conectado a uma rede de 2.4 GHz Que a localização esteja ativa e que o seu Bluetooth também esteja ativo Quando a gente abre o aplicativo a gente tem algumas informações para saber como é que está o sensor E uma delas é o status de bateria Então você consegue saber mais ou menos, na verdade na bateria das pilhas Quanto de energia ainda tem para poder rodar aquele dispositivo Outra função legal também que dá para ver no aplicativo da E-Link é quando o sensor está fechado e quando o sensor está aberto Então representa porta fechada, janela fechada e porta aberta e janela aberta E também conseguimos ativar o sistema de push, de notificações de push Quando abrir a porta ou fechar a porta você recebe uma mensagenzinha no seu celular avisando que isso aconteceu Inclusive também é possível ver o registro de atividades que aquele sensor teve Então se é interessante para você saber quantas vezes foram abertas no dia tal coisa ou quantas vezes foram fechados E o mais interessante de tudo desses sensores na minha opinião é a parte de gatilho Porque as únicas coisas que você consegue montar uma rotina na Alexa são com gatilhos Por exemplo, dispositivos Echo Dot 4 você consegue ter o gatilho de detecção de som E outra forma de fazer isso é através desses sensores Sensores de porta, sensores de movimento, sensores de umidade, sensores de vibração, sensores de presença E daí automaticamente você pode colocar para ligar as luzes da sua casa, para ligar o computador Para desligar as luzes, para tocar música, enfim Então você consegue criar rotinas entre os dispositivos da E-Link Se você tem um Sonoff Mini ou alguma coisa do tipo, você consegue criar uma rotina lá dentro E isso ser importado para a Alexa E ao mesmo tempo você também consegue criar uma rotina na Alexa utilizando esse cara aqui como gatilho Mas tem um porém, qual que é o porém? Ele tem um delay de 2 a 3 segundos para poder sonar uma rotina Então se você colocar uma rotina que ao abrir a porta você liga uma luz E inicia a rotina de manhã, de tocar música, de avisar qualquer coisa, de ligar o computador Vai demorar em torno de 2 a 3 segundos para isso acontecer Se você não tem esse objetivo dentro dos sensores É interessante você pesquisar sobre sensores Zigbee Porque eles costumam ser mais rápidos no seu tempo de resposta devido ao protocolo Zigbee A consequência disso é que você tem que ter uma ponte Zigbee para poder comunicar com o sensor E mesmo assim, o sensor Wi-Fi ele geralmente tem um delay alto Só que esse Sonoff DW2 ele tem um delay de 2 a 3 segundos Tem sensor que tem delay de 7 a 8 segundos Então se você fez uma rotina para abrir a porta e sei lá, em menos de um segundo tu fechou Já estragou tudo, nada funciona Uma rotina bem legal que você pode fazer no momento que você acordar Ou seja, no horário entre 7 a 9 horas da manhã No momento que você abrir a porta do seu quarto Vai ligar as luzes, vai ligar o seu computador E vai iniciar as notícias do dia e também falar do clima Isso é totalmente possível de se fazer no próprio aplicativo da Alexa E não é tão difícil assim É interessante dizer também que é possível compartilhar esse dispositivo com outros membros da sua família Existe essa função no próprio aplicativo da Eolink E as pessoas conseguem ver o status do dispositivo e também receber as notificações de push-up Então se você pretende utilizar isso como se fosse uma forma de alarme Talvez seja interessante para você Mas tem um aviso que é em relação ao desnível O contato dele tem que estar muito jeitinho, muito certinho, sabe? Muito pertinho do outro Então se você tem uma porta que faz isso aqui, que praticamente tem um desnível muito grande Mais do que um centímetro Você já não consegue ter o contato que você precisa para saber se a porta ou janela está aberta ou fechada Mas uma coisa bem legal também é que vem uma fitinha da 3M para você conseguir colar Tanto a parte que é o imã, tanto quanto a parte que recebe o contato e envia informação Se você quiser, é só usar a fitinha que já vem com ele E por outro lado, vai que você conseguiu esse dispositivo em uma promoção E você pode usar ele para fazer outras coisas Por exemplo, o Felps, ele pegou esse sensor da Sonoff e usou como contato E ao invés de perceber que tem um imã acontecendo aqui Ele simplesmente colocou um sensor de chuva na hora de fazer esse contato Então ele aproveitou do gatilho que esse sensor tem para saber se está chovendo ou não na casa dele Também já vi pessoas usando essa mesma ideia de fazer uma campainha Wi-Fi, sabe? Que apertar o botão do interruptor, vai acionar o circuitinho dentro daqui E vai ter um gatilho lá na Alexa, que a Alexa vai falar que tem alguém na porta Mas Henrique, qual que é a sua opinião sobre esse sensor? Vale a pena para você? Na minha opinião, depende Se você quer usar para quebrar um galho, talvez sim Porque a galera da comunidade, eu vi nos vídeos para pesquisar, para fazer esse vídeo inclusive Reclamou bastante de instabilidade desse sensor Ou seja, mesmo do lado do roteador, o mesmo não conectava ou do nada desconectava Então ele é intermitente, isso nos vídeos de um ano atrás, tá? Eu não tive nenhum problema com ele até agora Mas eu não posso falar uma coisa para você e que realmente está acontecendo outra A importância da comunidade, da margem de automação residencial é muito grande Então a gente tem que ser relevante com isso Por isso que eu decidi trazer essa informação para você Então se for comprar, compra um só para testar Se com você rodou tudo certinho, cara, aí você pode decidir comprar outros Lembrando que se você quiser ver, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Ou até mesmo nos comentários, é só clicar lá Uma coisa muito importante para você que quer comprar vários sensores Wi-Fi É que você precisa tomar muito cuidado Em relação ao quê? Em relação à quantidade de dispositivos que você consegue conectar ao seu roteador Os roteadores de entrada, principalmente aqueles mais baratos Que a gente está acostumado a ver e até mesmo as empresas que estão na internet na nossa casa Colocam, são roteadores que não suportam no máximo 15 dispositivos, 10 dispositivos, sabe? Então, no momento que se você comprar 10 sensores Wi-Fi Aí você pensa, você conectou o seu celular Aí tem o celular do seu pai, do celular da sua mãe Aí tem o seu Xbox, que está ligado no Wi-Fi também, né? Então isso ocupa mais um espaço E tem sua lâmpada inteligente que ocupou mais um espaço Então você já bateu os 15 Quando o roteador começa a trabalhar no limite dele de conexão Ele começa a ficar ruim Estabilidade, seus dispositivos vão começar a ser desconectados nada Nada vai funcionar muito bem, né? Então é importante que você tenha essa noção na hora de comprar vários sensores Você pode estender sua rede Wi-Fi colocando outro roteador Ou você pode comprar um roteador mais potente Que suporte mais dispositivos conectados ao mesmo tempo, beleza? Outra coisa legal também é, por exemplo, o protocolo Zigbee Qual que é a diferença do protocolo Zigbee em relação ao Wi-Fi nesse caso? O Zigbee, ele vai se comunicar com todos os dispositivos Zigbee É por isso que ele precisa de uma ponte A consequência disso é que precisa de uma ponte Mas o benefício é que é o único dispositivo conectado ao seu Wi-Fi Você comprou 15 sensores Mas a única coisa que está conectada no Wi-Fi é a ponte Então é importante saber disso na hora de comprar vários sensores Beleza? Se gostou desse vídeo, não deixa de dar o like Porque isso ajuda muito o canal E deixa aqui nos comentários que você gostaria de ver os próximos vídeos Valeu e até a próxima!